O Pintinho, né, os galos descobriram que ele tava indo no galinheiro escondido toda noite comer as galinhas Aí eles se reuniram e falaram assim, vamos pegar esse Pintinho de calça curta, vamos, então beleza Combinaram um certo dia, ficaram lá no galinheiro esperando Aí, chegaram no Pintinho, ó Pintinho, vem aqui Oi Pintinho, em verdade você tá comendo as galinhas? Ah, eu tô, né? E você quer continuar comendo elas? Ah, eu quero, né? Só que é o seguinte, pra você continuar comendo elas, você vai ter que fumar um baseado com nós, tudo bem? Ah, tudo bem, tudo bem Então tá bom, foram lá se reuniram, bolaram um, tal, não sei o que, passaram, deram pro Pintinho Passaram de novo, deram pro Pintinho, acabou o bagulho E aí, Pintinho? Não tô sentindo nada Caramba, né? Vamos lá, bolaram o outro, passaram, acabou o bagulho E aí, Pintinho? Não tô sentindo nada Caramba, mas Pintinho é triste, né? Por lá, fizeram uma puxa desse tamanho Bolaram, passaram E aí, Pintinho? Não tô sentindo nada E os galos já tava trilhinho, já, né? Os galos mortos já tava cedo Vamos passar o outro, pra acabar com ele Beleza, lá bolaram Passaram, acabou o bagulho E aí, Pintinho? Não tô sentindo nada Não tô sentindo as asinhas Não tô sentindo as perlinhas Não tô sentindo os oinho Não tô sentindo nada Quase há alguns anos atrás É por isso que ela é chamada Curva da Onça Porque é amigo da onça Olha aqui, veja Filma lá, moço Ah, Curva da Onça? Antes você passava por aqui E todos caíam lá embaixo, entendeu? Então resolveram fazer essa pista aqui Aí fizeram essa pista? Antigamente eles queriam conseguir uma ponta também Para Curva da Onça Seria? Seria essa Isso Isso E antes está ali Aproveita que ela não parou Porra Essa é verde? É No Natal, meu Se tiver essa casa Tem a outra Ali, ó Olha aqui, né? Essa casa no Natal é a coisa mais louca Olha só o tamanho da casa Uuuuhuh Uma menina, né? E com tudo Tá com tudo E não tá frota Olha o sol, olha aqui no chão. Nós derramos a praia. Durante a semana, ninguém tem nada pra fazer, paramos no quiosque aqui, aí as meninas que fazem faculdade na São Marcos aqui, ó, tirando o branco ultra, o verãozaço, barriga caindo, tudo em cima. A Ana indo lá na casa do cacete. A Ana indo pra praia, tem água em todo lugar, mas ainda está indo pra lá. Viagra em caroço pra velho e pra moço. Viagra natural, como fica legal, isso levanta a moral. Esse chão balança, o chão treme, a casa cai. Esse mulher bota no marido, as filas separa do pai. Estou no Guarujá, sendo filmado de frente pro mar. Eu estou com Viagra na mão, vou fazer o freguês comprar. Ele está nesse cena de Viagra, está com duas morenas de frente pro mar. É uma loura e uma morena, rindo e rindo e rindo e pecar. Opa, ele deu uma gasopada, hein? O homem que tem loura tem sempre paixão. O homem que tem morena tem sempre vaidade. O homem que tem as duas é o garão da cidade. O homem que não tem nenhuma faz com esse cara que está com a câmera e passa a vontade. Viagra. São exatamente seis horas da tarde. Seis horas da tarde. E nós estamos na praia. O Anderson, olha aqui, olha aqui. Turma do barulho. Mas o Beco também é turma do barulho. Eu não conheço, o cara nem está vendo. Você conhece, sim. Conhece? Conhece. Oi, Beco, tudo bem? Eu não lembro de você, mas tudo bem. Não tem problema, não. Anderson. Eu ando bem, não ando. Eu ando bem, não ando. É legal. O barulho é legal, cara. Dá um certo pane. Pede com o confete. 7 mil reais, meu. Porra, pega essa porra desse Megane e troca tudo em jet ski, tá ligado? A gente vem pra cá, coloca pra alugar, meu. E fica vivendo de, meu, só alegria, meu. Só alegria. Mas tudo bem, né? O pai da Ana é juiz, né? Nada a ver, é só nome, só nome. Não é o céu, é a minha cagada. Quer minduim? Tá muito tesão. Ah, meu, eu tô cegado de minduim. Vocês tomam cuidado com esse minduim com as pontas, hein? Olha, Beco, funciona meu amigo. Beco! Não, Anderson. O que é? Anderson, fuma o meu amiguinho. O biço? O meu bizinho, amigo. O meu bizinho. Ih, tiraram uma antena dele, cara. Olha aqui. Levanta agora, Beco. Não tô fazendo, tá seco, olha aqui. A musa do verão 2000. 2000. Tá cara. A gente vai julgar bilhado. Meu, aonde? Filma a minha canga mijada. Olha a minha canga mijada. Ai, cinco, cinco, seis, seis. É,比較的是 que a gente vai a lasar. Tá, é daqui, stationary. Ai,From, a gente vai ajudar. Não, mas vai. O meu, o meu, o meu. Não, eu tenho que te ligar,violent. A gente podia já dar uma chegada lá e eu falava, olha, filma esse Mustang, anjo, pelo amor de Deus, olha, tá imundo, mas o moço meu tava limpinho.